Estamos de volta com o Vale Urgente, vou dar um abraço aqui pra Josiane, Josiane, é de São Luís do Pareitinga? Não, é de... aqui qual que é? Hein? Jambeiro não é, que vai aqui pra bom sucesso. Mas que várzea hein? São Luís né? Vai pra São Francisco Xavier. Então é Josiane, de São Francisco Xavier, acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pela audiência, que a tua sombra não diminua nunca. Vou dar um recado aqui pra você que quer ter o sorriso dos artistas. O COPE possui equipamentos modernos de última geração para a tecnologia do sorriso. E é muito fácil você sorrir, ter um sorriso maravilhoso hoje. Presta atenção. Isabela, qual o seu objetivo hoje na COPE? Doutor, meu grande sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora na COPE você pode! Então Isabela, o procedimento indicado é o revestimento estético através das lentes de contato. A COPE inova mais uma vez, trazendo o que há de mais moderno no mundo para a tecnologia do sorriso. Nossa doutor, meus dentes ficam perfeitos. Sorriso dos artistas é aqui na COPE. Com a COPE você pode! São duas unidades, uma em São José dos Campos, a outra em São José, na Rua 15 de Novembro, número 359, no centro. E a outra é em Caraguatatuba, na Rua Santa Cruz, número 57, centro também. Sorriso dos artistas é no COPE, porque no COPE você pode. Quem está aí para falar comigo? Vale. Zanini, boa tarde, agradeceu a Maurílio. Maurílio, né, agora há pouco. E o que você tem aí para acrescentar aqui no programa? Boa tarde, Tony. Então, Tony, a equipe da Força Tática em patrulhamento pela Rua Tapajara, no bairro Santo Antônio, deparou com dois homens empurrando um carrinho em atitude suspeita. Eles foram abordados. No interior do carrinho foi encontrado um revólver calibre 38 municiado. Os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia, prestar esclarecimento e foram liberados. Também, Tony, um caminhoneiro de 47 anos morreu após a carreta dele tombar no acostamento da rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 7, no município de Queiroz. O caminhoneiro não resistiu ao ferimento e morreu no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo transportava ácido. Parte da carga vazou na pista, que ficou interditada por duas horas, Tony. Muito obrigado, Parid. Olha, pessoal, o bandido não para. Você descansa, você dorme e o bandido tem 24 horas para ficar maquinando e articulando o crime. Lembra que nós mostramos aqui de Minas Gerais uma forma do cara estourar o miolo do contato da moto para roubar uma motocicleta? Pois é, já criaram outro aparelho eletrônico para roubar carro. Mostra aí, olha aí. Então, o que acontece nisso aí? O pessoal do Taubaté e daqui não fica me cobrando, não. Se eu coloco um negócio no ar, tem que mostrar. Nem que eu fale com a Solange aqui do atraso, não dê problema. Então, esse aparelho aí, ele bloqueia quando você sai do carro e aperta o controle remoto, ele bloqueia. Aí a porta, você acha que fechou e não fechou. Aí o sujeito entra lá e rouba tudo. Então, eu vou mostrar mais sobre isso na semana que vem, porque isso é interessante. Isso é uma prestação de serviço para a população que acompanha o nosso programa. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí Solange Moraes falando nisso. E a gente volta semana que vem, se Deus quiser, vivos, forte e com vontade de vencer, aqui no programa que lidera a audiência na região. Muito obrigado, até segunda. Tchau, tchau.